Bom dia, Jesus Cristo abençoe vocês e muito, eu tô aqui pra agradecer, tô tão feliz, tão feliz, pra agradecer a vocês, porque vocês, recebi quantos inscritos lá? De ontem pra hoje mais de 50 inscritos, chegou novo. Ó, recebi, 55 foi? 51 foi 52. 52 inscritos e tô muito feliz e muito obrigada por essas pessoas tão santas, do coração bom, que se inscreveu no meu canal. Tô muito feliz, porque de grão em grão a galinha acha o papo. E Deus tá no controle de tudo. Já já a gente chega nos 500. Se Deus quiser, é. Aí já que eu tô aqui pra aproveitar, vou de novo subir no cajueiro pra cantar música pra vocês. Agora que, ontem foi uma música, mas já hoje já é outra, diferente. Aí eu gosto muito. Ela tá aqui mesmo, mãe, porque aqui é outro cenário, ó, que coisa linda. Precisa não se ela subir, se ela tá com disposição? Tô. Então, bora. Eu já vi se subir. Então, bora. Vamos mandar as bolsas por ele e o Marcelo já tá aqui. É, a gente tá aqui de novo, minha gente, na casa da Diana, que mãe veio colocar umas cortinas. Eu vim colocar umas cortinas no janelão de... Pô, eu vim colocar e Luana se esqueceu de filmar. Ó, fiz as cortinas do janelão de Verdiana, porque as que estavam aqui estavam curtas. Aí eu vim colocar outras. Eu fiz, hein, ontem. Não, fiz hoje. Fez hoje. E vim colocar outra. Tá, agora eu vou buscar prego pra colocar essa outra aqui. É. E o prego envergou. O prego envergou. Aí, as cortinas que tinha aqui, ficou curta. Aí eu fiz agora umas boas. É, aqui tá uma bagunça ainda, gente. Porque ainda tá terminando colocar fogo. A gente tá colocando fogo. É. Tá que eu já arrumava. Ainda vai pintar. Aí tá. Aí depois a gente mostra. Onde você se lembra? Você lembra? Só se olhar, mãe, no vídeo. Porque assim lembrar eu não lembro, não. Eu tô entendendo. Você lembra? Lembra? Será que foi essa aqui? Tudo fiz para viver sempre contigo. Meu desejo era fazê-la feliz. Será que foi essa? Foi. Foi esse. Foi. Tem certeza. Tenho. Foi essa. Eita, mãe. Esses garrotinhos aí. Foi essa mesmo, dona? Foi. Esses menininhos. Esses menininhos é cirmado. Esse branquinho é tão danado. Eu vou, porque eu vou tudo de correr em cima dele. Pra ter de filho de coca pregando os arameis. Não tá nem aí. Deixa eu já arrumar um corde, senão não tem medo não. Depois que eu já arrumou um destino primeiro, eu tô meio tão segura. Tô afim de levar carreira de, carreira de garrota, não. Sabe aí, sabe aí. Eu vou meter o calor. Esse branquinho tá nem aí. Ah, os outros vêm ali. Os outros vêm acudir, olha. Olha onde eles vêm, olha. Eles pensam que é ração, dona. Eles pensam que é ração, dona. Será? É, eu não sei. Eu conheço aqui. Eu entendo do campo. Eu entendo do campo. Eles pensam que a gente trouxe ração, por isso. Olha. Só tinha dor, minha gente. Aí viu a gente entrar, os outros vieram, né? É, olha como vem, olha. É, então, olha, dona, olha. Olha a carreira. É, vamos cantar aqui mesmo. Aí eu ia cantar no cajueiro, aí eu tô com medo deles. Tô com medo de subir. É, a gente canta aqui embaixo mesmo. Olha, cheirando a blusa de manhã, olha. Eu não soube depois, dona, pra terminar, né? Ele é bom ali, dona. Ele é bom ali, eu subi ali. Ali com o tamborito, eu subi. Essa mãe. Vamos pensar isso, né? Uhum. Você vai filmar o meu prazer, né? Mas, rapaz... Você não vai filmar o prazer? É. Você vai fazer um tapete de ouro? Aí quando nós subir... É, depois a gente canta, minha gente. Depois ela canta. Uns oito dias, aí encostei pra lá. Aí fui fazer as outras coisas de encomenda e vai chegando o concerto e eu vou fazendo. Aí agora, depois que eu tô sentada aqui, a prevenção é uma carreira. Aí as tiras acabou, agora eu vou cortar as tiras pra pregar a outra carreira. Aí, colocar a outra carreira. Porque tem que... O trabalho todinho, faz todinha de cortar essas tiras. Aí, depois de cortadinha, no instante eu apertei. Agora eu cortei uma. Deu pra pregar a carreira todinha. Agora, tô cortando outra. Outra estira pra arrodear de novo. Dá muito trabalho e leva muita malha. É mesmo, viu? E leva muita malha, porque é cachadinha. Aí, leva muita malha. Olha. Olha, a gente tava fazendo o tapete de Luana, né? Aí, apreguei duas carreiras já. Aí, agora teve que encostar, porque chegou um concerto aqui pra mim fazer. Aí, cortei a calça. E tô embanhando pra fazer a bermuda. Aí, eu passo um embanhadinho assim. Pra poder dar o outro. Porque se eu for passando, logo dobrando, embanhando e dobrando, tem vez que fica escatulindo. E assim, não. No instante, eu faço. Assim, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês como é. Embanhei primeiro assim, pra poder embanhar assim. Pra não ficar escatulindo. Porque se for embanhar dobrando, aí tem vez que escapule. E assim, não. Já vai certo. Tá vendo? Não escapule. Eu só gosto de fazer esse vício bem feito. Eu tô embanhando com a linha branca, porque o homem falou, o rapaz. Isso aí, pode ser com a linha branca mesmo, que é pra eu trabalhar na roça. Não precisa a senhora escolher cor, não, pra botar. Pode embanhar com a linha branca mesmo. Mas quando eles querem, aqui, embanhar com a mesma cor da linha. A linha da cor da bermuda. Aí, eu embano. Aí, eu já tava com a linha branca. Aí, não precisou trocar. Aqui, ele disse que pudesse embanhar com a linha branca. Ó, isso era uma calça comprida. Cortei. Vou já mostrar, quando eu estiver fazendo um forro de tapete. Vou mostrar pra vocês as pernas. Mas eu já mostrei as pernas. De outra. Aí, meu daqui, olha. Aí, dobra aqui, olha. Eu dei uma mordida pra marcar com o dente, olha. Dei uma mordida pra marcar o embanhar com o dente. Pra não ter trabalho pra não enlinhar, eu não preciso nem enlinhar, porque eu... Eu sou boa de mira. Quando eu miro... Aí, ó, não enlinhavo, não, olha. Olha como sai certinho, olha. Olha. Eu miro... Ó. Como sai certinho. Olha. Que ensinei certinho, que ensinei certinho. A música da Lourdes Mila. Olha. Como eu faço certinho, olha. A costura grossa, passar devagarinho, se passar correndo, a agulha tora. A agulha quebra. De primeiro, as agulhas não quebravam, não. Agora, tudo pacificava as coisas. Aí, qualquer coisinha, as agulhas quebram. Pronto, olha. Embanhei a bermuda do rapaz. E as pernas, fiquei com elas, com as pernas. Olha a outra, que eu já embanhei, tinha embanhado, olha. A outra aí. Agora, eu vou mostrar as pernas da... Dessas bermudas. O que eu vou fazer, viu? Vou mostrar pra vocês. As pernas de calça. As pernas dessa calça foram essas aqui, olha. Já recortei todinha. Essa aqui já foi de outras calças. Já emendei pra fazer as forras de tapete, olha. 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 Olha, Luana. Esfiado que fica assim, porque ficou mal cortado. Tem que acertar, que não fica triste, tá vendo lá. É? É. Olha, esfiado tudo aí, porque ficou... Olha. Aí tem que cortar pra ficar certinho, Luana. Tem que cortar assim. O vídeo de hoje, gente, é conserto e terminando o tapete da Luana. Agora, como eu vou terminar o outro não, que eu acho que vai pra dois dias. E pegar sério mesmo. Amanhã é terça. Quarta-feira tá pronto. Se Deus quiser pra eu mostrar pra vocês. Se Deus quiser. É porque tem que encostar, porque vai chegando outras costuras mais com pressa, né? Olha esse quanto tá passando lá. Aí chegou. Esse conceito tem que encostar. Tô emendando aqui. Pra fazer o corpo de tapete que já tava bem comandado. Aqui pra terminar o de Luana. Já vou fazer esse tapete aqui. Uma menina que eu mandei. Pra fazer esse tapete aqui. Meu sobrinho de Palmeira do Rio. Já recomendou desde a tete. Ainda vou fazer. Não sei. Vou começar. Quero começar essa semana. Deus que sabe. Deus que sabe. Deus que sabe. Vamos lá. O tapete acaba, mas não de costura. Eita, a bobina secou. A bobina secou. A bobina é essa aqui, ó. Essa de baixo. Tem que encher. Tem que ver se eu já tenho cheia. Ela já tenho cheia. Como é a que não precisa escolher a cor, ninguém vê, fica por baixo, aí vou botar essa aqui, cor de cinza. Ok. 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 Alça comprida só dá um tapete As duas pernas de calça Só dá um tapete Tá vendo? Aqui foi das duas pernas de calça Dá conta do tapete Aí eu vou medir pra ficar bem certinho Vou medir ponta com ponta Pra saber se tá certo Ó Ó Os tapetes não ficam tronchos Agora meço ponta com ponta Ó Tá vendo? Deu certinho Aqui é o forro de um tapete Aqui é a conta de um tapete Então aí gente Eu faço redondinho Eu vou Mas eu vou mostrar a vocês só o corte Mas hoje eu não vou fazer ele não Porque eu vou terminar Vou dar um Chega bom Vou dar um Dá uma adiantada Dá uma adiantada né mãe? Vou dar uma adiantada no tapete de Luana Se não se eu for Toda vez que chega com certo As coisas é com pressa Eu tenho que botar pra lá Aí eu dou um cortezinho assim gente Depois de peito ele fica lindo Redondinho Ó Um cortezinho bem pequenininho Ó Ó Tá vendo? Só com essa pequena diferença O tapete fica de outro modelo E o povo gostou Redondinho Agora Só com essa pequena diferença Você já vê depois de pronto Como é que ele vai ficar Ó Tá vendo as pontinhas Redondinhas Ó Aí você Aí eu empanho Depois que eu for Quando eu for fazer ele Que eu não vou fazer ele hoje Aí eu mostro pra vocês Quando eu estiver começando ele Empanhando E terminando Ó Esse eu nem vou fazer Esse outro forro Só tava fazendo esse Pra mostrar pra vocês Porque eu vou ver Se eu tô madiantada aqui Ó Hoje mesmo Eu preguei duas carreiras Luana Assim Só foi duas Luana Que eu preguei Que tinha cinco carreiras Uma, duas, três, quatro, cinco Olha Seis Então eu preguei três Só tinha cinco carreiras Aí depois de pronto Eu mostro pra vocês Ó Tá vendo Vou dar um detalhe Se Deus quiser Tá vendo Luana Como é muito Essa rodeira Pra rodear É Gasta muita malha Gasta muita malha Precisa Cortar muita malha Ó Quando terminar Essa cola aqui Luana Aí eu vou cortar Essa agora todinha Pra poder começar a pregar Que aqui não vai dar não Pra rodear Aí quando eu terminar Essa cola aqui Aí tem que eu me levantar Pra procurar Mais malha Azul Que aqui eu procurei Já acabou Dessa cola Eu tenho essa aqui Deixa eu cortar Quando terminar Essa vai dar Eu acho que vai dar Pra umas duas rodas Aí eu me levanto Aí eu vou procurar Mais malha azul Pra encaixar aqui Isso aí Olha as tiras Como é que porta Olha Olha Esses são os pedacinhos Que eu vou Os pedacinhos Já vem assim Quando eu pego Da fábrica de costura Aí aqui Eu faço assim Olha como é que eu faço Olha aí Deixa eu mostrar A vocês Que ele vem dobrado Ele tá dobrado Viu? Aí eu só ia fazer assim Olha Abro ela no meio Pronto Vou juntando aqui Até cortar Aí eu vou pausar aqui Né mãe? Pra eu terminar De limpar essa geladeira Hoje É E depois eu volto Pra gente finalizar Eita minha gente Tá esse barulho Porque A máquina tá ajeitando Aqui a estrada Graças a Deus Vamos ficar livres Dos buracos Né mãe? É Porque aqui Faça dois ônibus Pra escolar Pra pegar os meninos Pra escola Tempo de escola Né? Aí eu não sei Quando é que vai começar As aulas Se é agora em janeiro É Depois de fevereiro Não sei Aí tá muito esburacada Aqui A gente tem um vídeo Aí mostrando Né mãe? A gente indo pra rainha Esburacada Aí agora Finalmente Vamos ficar sem buracos O prefeito O vereador da gente Mandou O prefeito O prefeito Aí vai Ajeitando É O prefeito Tá ajeitando Agora não sei Não vai ter Estrada boa Sem buracos Pra quem tem carro É uma benção Que a Maria Com muito buraco Estraga muita peça Né minha gente? Aí tá Hoje tá essa benção Aqui Ajeitando Bom, Luana Se tu tivesse Vem no trabalho Com a Maria Ela vai ser Trabalho com a Maria É, eu mesmo? Ela é o que Vaga, né? É Ela não corre ali Ela disse que Trata a ela Ela está Não sei se a gente Tá fazendo isso Ela está No Recife Ela está Tendo 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 Ele estava Botando Esse Coisa No meio Né? Eita mãe Pegar a chave Da casa Tem certeza Que levou? Tem Tenho certeza Foi a Leandra Que trouxe Vamos deixar Vamos deixar ele aqui Minha gente Terminando Porque na verdade Ele começou agora É demorado É demorado Outro dia Não come E a chave É, eu vou pegar Eu vou parar Pausar A senhora vai subindo Vem já Eu não gosto de botar Eu não gosto de botar prego em parede Eu detesto Porque essa parede E essa parede E essa parede é muito dura Pronto Pronto gente Cortina de pia Que é a mesma coisa De cortina de pia Que eu faço as cortinas de pia assim Só que a cortina de pia É mais curta Né? É mais assim A cortina de pia Só Aí quando a gente vai fazer Na cortina de pia Eu mostro a vocês É a mesma coisa Isso aí Tá aqui comigo Ah tá Pronto Tá pronta Agora Aí a máquina Tá trabalhando ali A todo vapor A chave Depois você vem fechar É Lu? Não mãe Eita Deixei lá na porta É Depois você vem fechar É Eita Hoje eu vou nadar De novo Ah mãe Hoje não vai dar certo não Viu a senhora cantar no cajueiro Os danados dos bezerros Descer de novo Ó onde estão É Então vocês estão atrapalhando O trabalho da dona Vera Hoje Sabia? É Hoje ela não canta no cajueiro Qualquer coisa a gente corre por aqui Mãe Mãe Serizinha A gente entra aqui Serizinha É o que? O que? Vai filmar o que subiu Não é? Já tô filmando Hoje eu vou cantar de novo No cajueiro Pra vocês Porque eu gosto De plantar Quando eu era criança Eu só vivia Atrapalho Eu só vivia assim Naquela época Eu chamava Atrapalho Nos pés de pau Aí eu subia Nos pés de pau Os bezerros desceram Ó, tão ali Era aquilo Eu ficava Era Eu só vivia subindo Nos pés de pau E cantando Se eu ia chupar a manga Chupava lá em cima Subia nos pés de manga Chupava a manga lá em cima Subia Aí eu quero Enquanto eu puder Ficar subindo Eu gosto de subir Aí eu vou cantar pra vocês Esqueceu? Se tu fores Olha, minhas lindas Aí eu aqui de novo Cantando Aí eu aqui de novo Tá, tá Aí eu aqui de novo Para passar Se tu fores Embora daqui Eu também irei Se tu fores Embora daqui Eu segre em teus passos Eu nem quero E nem devo aceitar Outro alguém Em teus braços Minha vida Precisa da tua Como as flores Precisa do arvalho Não devemos Separar Pô mortivo Túmbara Uhul! Esse é o vídeo de hoje Minhas lindas! Obrigada e sejam bem-vindos Todos que estão chegando agora Muito obrigada Sejam bem-vindas Essa turma que chegou agora Em meu canal Eita, mas Jesus Vai ter Uma surpresinha Para vocês também A surpresa que eu tive Com certeza Disse eu tenho certeza Que Jesus vai Mandar surpresa Para vocês também Vocês sabem, né? Que Jesus só manda Surpresa boa, né? É E eu estou muito feliz E quem não se inscreveu Minhas lindas Se inscreva Pelo menos curta Meus vídeos Que eu estou satisfeita Aí vocês aí Quem manda? Vocês aí é quem manda? Eu não sei de nada Porque sem vocês Eu não sou ninguém Sem vocês Eu vou deixar Estar falando Aquela música Tem uma música De sem vocês Aí estou muito feliz Por vocês, viu? Mas Jesus A surpresa que eu tive hoje De ter recebido 50 inscritos Foi o ano De manhã Era 50 inscritos Mas agora à tarde Já vai passando Mais de 100 já Pronto Aí a vinaria Mas Jesus A surpresa que eu tive hoje Jesus vai enviar Toda a ideia linda Para vocês, minha linda Vocês sabem Que ele só manda Surpresa boa Fui Então Muito obrigada Obrigada, obrigada Jesus Cristo Vai dar o dobro a vocês Disse eu tenho certeza Minha linda Tchau e até o próximo Viu, minha linda Deixa eu descer Para elas virem Deixa eu descer Para elas virem Quer ver para crer Minha lindinha Minha lindinha Eu vou descer Uhul Uhul Tchau gente Fique todo mundo com Deus Toda vez que eu vim Para aqui cantar Eu tenho que pegar O ovo da galinha Porque senão os cachorros comem Aí eu vou Eu pego Só deixo um Aí que quando ela choca Aí eu tiro o ovo E desmancho o ninho dela Agora quando eu quero deitar Se ela fique deitada Aí eu deixo o ninho Mas tem que eu desmanchar O ninho delas Que eu agora Não vou deitar mais não Porque o tempo está muito quente Os ovos agora E perigoso os boi Pisar nos ovos E quebrar Aí eu não quero deitar Aqui não Porque no local Que ela botou o ovo Aí o gado passa aí É Acho que eles não passam muito Por causa dessa galinha Do cajueiro, né? É, o tempo está muito quente Aí não dá para deitar não No mês de outubro E eu vou desgalhar Essas galhadas Que estão arrastando no chão Vou mandar limpar Porque está vindo já A safra de castanha Já está tudo florado Quando a safra de castanha Quando os cajus cair A gente sabe Catar as castanhas E dentro do mato A gente não vê as castanhas É Vou mandar limpar Para toda de manhã Eu catar as castanhas Vou fechar aqui, mãe Vou fechar aqui, viu? Deixar aberto